A boate Casa de Campo em Nova Milano permanece sem o alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura. No mês passado, a promotoria pública solicitou o fechamento do estabelecimento por não estar regularizado, além da exploração sexual de menor. No mês de julho, uma jovem de 16 anos do estado do Mato Grosso recorreu ao Ministério Público para sair do local. Duas semanas após, o advogado de defesa da Casa Noturna afirmou que a moça usou documentação falsa e que o alvará foi solicitado para o município em 2007. O secretário de Finanças, Jonas Tomazini, explica que a solicitação de regularização ocorreu no mês de abril de 2011 e ainda está sendo analisada pela Procuradoria da Prefeitura. Bom, nós temos aqui uma solicitação em aberto, da qual nós temos conhecimento, que é da data do dia 1º de abril de 2011. Esse pedido foi feito, então, por uma empresa localizada nesta área para o alvará de localização para este local, então. Mas o pedido é de 1º de abril de 2011. Esse pedido de 2007, eu até não sei se foi feito em nome do mesmo requerente ou de outro, mas eu não tenho conhecimento dessa solicitação e ela certamente já foi ou deferida ou indeferida. Nesse caso, como a gente sabe que, a princípio, eles estão pedindo de novo alvará, é que essa solicitação provavelmente tenha sido indeferida, talvez, no próprio ano de 2007 ou logo depois, no ano de 2008. O pedido que a Prefeitura tem conhecimento é um pedido do dia 1º de abril de 2011. Secretário, a localização também desse estabelecimento é numa área rural que acaba implicando em diversos problemas burocráticos? Sem dúvida, e é bem por isso que, mesmo esse pedido sendo de 1º de abril e nisso já vão quase seis meses, nós, então, ainda não temos uma definição de atendimento, deferimento ou não, né? Porque, justamente, é uma área, então, localizada em perímetro rural e o proprietário das terras e da edificação da casa que lá existe, ele está fazendo um projeto de regularização junto à Prefeitura, tanto na transformação daquela terra como urbana, como também num projeto de regularização da casa ocupada para atividade da boate. Esses dois projetos estão em análise aqui na Prefeitura e nós, justamente, ainda não deferimos ou indeferimos nem entramos no mérito do pedido de alvará em função desse pedido de regularização das terras e da edificação existente nesse local. A Prefeitura já foi solicitada, já foi chamada pelo Poder Judiciário para falar sobre esse assunto. Qual que é o andamento na parte judicial, secretário? Então, a Procuradoria Geral aqui do município, através do nosso procurador, está dentro do prazo para prestar esclarecimentos para o doutor, para o nosso juiz, doutor Mário Romano Maggione, que fez solicitação de esclarecimento às partes. Então, esclarecimentos por parte da Prefeitura, por parte do proprietário da boate e por parte do dono da área de terras onde está essa boate. Então, essas partes estão prestando essas informações. Nós, da Prefeitura de Farroupilha, estamos também prestando essas informações, então, e devemos, nos próximos dias, estar protocolando a nossa resposta junto ao Poder Judiciário. Mas, lembrando sempre que a Prefeitura não vai autorizar atividade ilegal. Se tem notícias aí, através da imprensa, da própria TV Farroupilha, de informações de prostituição, até mesmo de prostituição de menores, nós não temos envolvimento com essa parte. A Prefeitura tem um pedido de alvará que vai ser determinado a atividade, conforme solicitação, se possível ser concedido, e apenas isso, depois que estiver tudo regular. Mas nós não entramos nesse mérito da questão da prostituição que existe naquele local, o que já existiu, inclusive, com algumas notícias veiculadas nos últimos períodos. Podemos dizer que são a mesma estratégia, os mesmos critérios, na questão das três casas da Lomba do Sabão, que foram fechadas, depois uma delas reaberta, secretário? É, mas a casa que estava reaberta já tinha alvará desde 1997. É uma situação diferente, né? Ela já tinha um direito adquirido, ela já tinha alvará. Nesse caso, esse local que está pedindo do Nova Milano, ele não tem esse direito adquirido, não tem alvará válido. Então, é uma situação diferente e que vai ser analisada de acordo com a legislação de hoje. E esse caso está sendo visto principalmente pela Procuradoria, visto que está anexado agora, junto a esse pedido judicial, do doutor Mário Romano Maggioni. Então, tudo vai ser analisado de maneira conjunta com a tramitação desse pedido na esfera judicial.